E nos jardins de um dia, os meus parabéns! E a ti, moreno queimado no sol do ribatejo, vou rezar-te assim, vais ver que sai certo. Por esta, palavra de cigano. Reza-te assim, lá nas linhas traçadas na palma da mão E duas vidas se encontram cruzadas no teu coração Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida Indício marcado, amor-destrução na linha da vida E mais, Teresa, na linha do amor que terás de sofrer O desencanto do leve frescor de uma outra mulher Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz E até morrer, terás de ser sempre infeliz Não podes fugir ao negro fado brutal Ao teu destino fatal, que uma má estrela domina Não podes mentir, às leis do teu coração Mas, ai, quer queiras, quer não, tens que concluir a tua sina Cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão Tens uma cruz, a feição mal contida, que foi uma ilusão Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu suprimento E é sempre essa imagem e a grata miragem do teu pensamento E mais ainda, reza o destino que tens de amargar Que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou E cuja luz, aos pés da cruz, já se apagou Não podes fugir ao negro fado brutal Ao teu destino fatal, que uma má estrela domina Não podes mentir, às leis do teu coração Mas, ai, quer queiras, quer não, tens que concluir a tua sina Não podes mentir, às leis do teu coração Mas, ai, quer queiras, quer não, tens que concluir a tua sina